A violência contra a mulher é uma pauta recorrente no parlamento. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o colegiado aprovou um projeto de lei que promove a qualificação profissional e a autonomia financeira para mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa será realizada por meio do programa Tem Saída, que terá a contribuição da Polícia Civil. Da análise sobre o aspecto constitucional, verifico que a emenda substitutiva global apresentada não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo, bem como não incorre aumento de despesas, conforme mencionado pelo artigo 50 da Constituição Federal. Nesse sentido, apresento a emenda substitutiva global com finalidade de incluir a Polícia Civil no artigo 4º, no rol de parceiros que irão operacionalizar o Conselho instituído pelo projeto. Uma vez que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina já possuía atendimento qualificado às vítimas de crimes cometidos contra mulheres há aproximadamente 35 anos, por meio das delegacias de proteção à criança, aos adolescentes, à mulher e ao idoso.